Vamos aqui, Senhor, que nos seja a dor Acima de todos nós Acima de todos nós Acima de todos nós Começando Bom dia Bom dia Quando a gente vai começar o culto com as crianças A gente diz, bom dia E todos respondem bem alto, vamos lá Bom dia Ah, eles acertaram hoje, viu? Queridos, nós vamos iniciar o nosso culto hoje O culto em homenagem aos pais O culto em homenagem ao nosso Deus E antes de tudo Nós vamos falar com Deus Crianças, vamos falar com Deus Baixar nossa cabeça agora Vamos lá Querido Jesus Nós estamos aqui, Senhor Para te cultuar Para te louvar, Senhor Jesus E principalmente, Senhor Para te agradecer por esse dia tão importante, Senhor Que é o dia dos pais Nós estamos aqui, Senhor E te agradecemos, Senhor Por essa igreja Te agradecemos Por todos que estão aqui, Senhor É em teu nome, Jesus Que nós oramos Amém Queridos, então Eu estou aqui com a Amanda E ela vai fazer a abertura Hoje, ela tem escrito Algumas coisas E ela vai estar falando para todos os pais Mas em especial para o papai dela Pai, meu pai querido Neste dia especial Quero que saiba o quanto os meus dias são especiais Porque você existe Sou privilegiada de ter um pai como você Pai presente Pai amoroso Pai amigo Pai paciente Pai companheiro Pai brincalhão Paisão Gosto do seu abraço quando chega em casa Quero estar perto de você sempre Para ouvir suas histórias E poder contar as minhas Mesmo quando ocupado Cansado Preocupado Atarefado Você tem tempo para mim Cuida de mim Não mede esforços para me fazer feliz Com você Tenho aprendido a amar a Jesus E cuidar de pessoas Quero ser como você quando crescer Agradeço a Deus por ter me dado Por ter me amado tanto E por ter me presenteado com um pai como você Pai eu te amo E você é meu herói Feliz dia dos pais Agradeço a Deus 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 Gosto muito de brincar Com meu papai Com meu papai Me joga lá pro alto A mãe nem pode ver E nem saber Gosto tanto de voar Com meu papai, com meu papai Seus braços são bem fortes, eu posso confiar Só me segurar Deus te fez, papai O Cristo me te ama o campo Deus te fez, papai O Cristo me te ama o campo Seus braços são bem fortes, eu posso confiar Seus braços são bem fortes, eu posso confiar Seus braços são bem fortes, eu posso confiar Segura minhas mãos sem querer e vou confiar Pois é, meu papai Já posso agora andar, brincar, correr Com meu papai Histórias campeãs Joga o bola com você, você fica pra trás Corre, corre, se parar Mas eu me alcança mais Suas cordas eram largas, eu estava de brincar Agora elas ganham, não conseguem me levar Agora se complica quando tenta explicar Agora se complica quando tenta explicar Alguns fazem você se desvia A cara está vermelha quando começa a falar Deus te fez, meu pai Por isso que eu te amo tanto Deus te fez, meu pai Por isso que eu te amo tanto Sua vida é exemplar Para mim, meu pai Para mim, meu pai Foram erros e assentos Foram erros e assentos Momentos de valor De muito amor Quando longe estiver As suas marcas vão ficar A sua fé Com confiança Em Deus vão me guiar E eu vou ensinar Deus te fez, meu pai Por isso que eu te amo tanto Deus te fez, meu pai Por isso que eu te amo tanto Deus te fez meu Pai Por isso que eu te amo tanto Deus te fez meu Pai Por isso que eu te amo tanto Meu Pai Bem, haja coração, não é verdade? Coraçãozinho fica pulsando aqui, cadê os papais que estão aqui? Coloquem em pé aí, todos os pais que estão aqui Agora quem está perto, dá um abraço e fala assim Olha, que o seu dia seja especial Isso, e juntos nós vamos adorar o Senhor dizendo Senhor, nós te queremos mais Nós desejamos mais de Ti, amém? Vamos lá, criançada, me ajudar aí? Amém? Eu te busco, toda hora espero em Ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua voz Eu quero ver Senhor, te quero mais Você vindo Para o alvo eu vou A coroa conquistar Tô lutando Tô lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te Eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Quero tocar-te Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Aleluia Aleluia Amém Senhor, te quero mais Ana Tem algumas crianças Lindas como essas aqui Que podem me ajudar Agora no gesto Nessa próxima música Porque ela fala Justamente disso Que Jesus é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Amém Quantas que podem me ajudar Aqui Vem lá 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 Vem Liza Vem Liza Vem Liza Vem Liza Minha vida está Seus pés O que preciso é Quem tu és Eu vou pra ti Sempre estás aqui Vamos seguir elas aqui São os primeiros para ti És o primeiro para mim Tudo que tenho é sonho Eu vendo a ti Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo O tempo sempre, sempre estás Onde e quando eu estiver Sobre mim tua graça sempre está Hoje ao mais tu mudarás O bem hoje é sempre assim Certo estou que isso não tem fim Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Tu és Jesus O caminho pelo qual eu vivo Eu vejo meu pai sendo alguém para Jesus porque ele me ensinou a ser corajoso como Jesus. Meu pai é um cara que vive para Jesus por duas razões. A primeira é porque além dele vir aqui na igreja, ele já foi batizado, ele não aqui, mas ele também sempre contou histórias da Bíblia para mim, sempre leu, orou comigo e também com a minha irmã. E também porque como ele é marceneiro, ele me lembra bastante Jesus, na verdade José, o pai dele, mas que ensinou muita coisa para ele. E meu pai também tem ensinado muita coisa para mim. Eu vejo meu pai como alguém que vive para Jesus porque ele sempre tenta fazer o melhor nas coisas que ele está comprometido. E nisso eu vejo a excelência, buscar fazer o melhor. Eu lembro uma vez que meu pai me disse algo que me marcou muito. Ele falou, filho, estou procurando deixar para você duas coisas que ninguém pode tirar de você. Uma é a educação que eu estou te dando e a outra é a fé que eu procuro passar para você. E isso me marcou muito, pai. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Eu amo o meu pai porque ele faz carinho em mim e gosta de mim. Eu amo o meu pai porque ele me ajuda a orar todos os dias sobre as pessoas necessitadas. E eu vi no poder do Senhor que as orações respondem e podem curar outras pessoas. O pai é uma pessoa que vive para Jesus porque em meio a todas as corridas que a gente passa no dia a dia, no trabalho, em casa, os problemas que a gente sofre, ele nunca deixa de orar, ler a Bíblia e ele sempre procura me ajudar na hora que eu preciso, na hora que a gente precisa conversar ou na hora que a gente vai andar um pouco e refletir um pouquinho mais da palavra de Deus. E por isso que eu gosto muito do meu pai nesses aspectos e ele me lembra muito de Jesus nisso. Eu amo meu pai porque ele me ajuda a confiar em Deus. Meu pai é alguém que vive para Jesus porque ele é muito bondoso e ele sempre ajuda quem está precisando. E ele sempre cabe mais um para ele ajudar. Por exemplo, meu primo que ele queria muito entrar na minha escola e meu pai conseguiu pagar a escola para ele entrar lá e isso marcou muito a minha vida. Eu amo muito o meu pai e ele brinca lá fora comigo e joga bola comigo. Nós vamos cantar uma canção que diz... Cura o coração. Cura o coração. Eu me lembro domingo de manhã que eu acordava bem cedinho e meu pai estava lendo a Bíblia e lendo o Ponto Saliente naquela época, né? E como é importante, a gente aqui falou sobre o pai, o pai que tem filho bebê, o pai que tem filho um pouquinho maior, o pai que já é avô, né? E as marcas que vão ficar, são as marcas que você vai deixar na vida dele para Jesus. E as marcas que o meu pai deixou realmente estão no meu coração e hoje eu posso transmitir aos meus filhos. E você também, pai, não pode perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Com certeza, tantas lembranças que vêm à mente e eu posso lembrar do meu pai, se eu estivesse aqui na construção, na igrejinha dele, lá de 50 membros, ele tinha uma madeireira, toda a madeira do templo, todos os bancos, era ele que doava. E isso marca a vida da gente, por isso que a gente se doa, né? No ministério, porque a gente ama a Jesus, a gente ama as crianças. E você, papai, que está aí sentado, que talvez não tenha tempo de ficar falando sobre o amor de Deus, de Jesus, não só falar, mas viver, porque com certeza na mente deles vão ficar muitas e muitas lembranças, como eu tenho do meu pai. Que Deus nos abençoe de realmente termos um puro coração para amar e servir ao Senhor. Então vamos lá. Crianças, vamos ficar em pé, pega o seu coração, cante com o seu coração, com a sua mente, com a sua voz. Vamos lá? Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. E a não ter nenhuma outra ambição na vida. A não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou De sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre sinceros. Perdoadores, de sermos simples, sempre valentes, com um puro coração, com um puro coração. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. Sempre valentes, sempre valentes, com um puro coração. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. Bom dia, irmãos. Eu me ensinou a amar o que Ele ama. Onde está a amar o que Ele ama. Onde está a amar o que Ele ama. Onde está a Yasmin? Está vindo, olha só, que princesa. Eu quero convidado, eu quero convidado, eu quero convidado, o senhor poderia vir aqui segurar a Yasmin. E, Arthur, crianças, vem aqui no centro, o Arthur vai estar orando, o Arthur vai estar orando pela vida da Yasmin. A Luma vai estar orando pelos pedidos de oração que nós vamos trazer aqui, a Sarinha, a Sarinha vai estar orando pela construção. As crianças do maternal estão orando pela humanidade da Yasmin. As crianças do maternal estão saindo. Vou conseguir segurar então. A Yasmin, onde está a Yasmin? Onde está a Yasmin? Está vindo ali, o pastor Paulinho. Tem mais uma família para apresentar o bebê. Pode subir aqui também. Não foi? Isso. Chamar os familiares também, dos bebês, para estarem aqui. Podem vir aqui na frente. O pastor Pascoal vai, está apresentando. Vamos fazer o famoso, ó, né? Vai lá, pastor Paulinho. Essa é a Yasmin. Muito bem, igreja. Muito bem treinados, hein? E esse que está no colo do pastor Pascoal, quem é, pastor? O Pedro. Olha que cara lindo esse Pedro. Então, gente, esse é o Pedro. Vamos lá? Coisa preciosa. Olha lá, olha lá. O pastor Pascoal quer comparar o pai e o filho, ó. A cara um do outro. Que benção, que benção. Nós sabemos que os filhos são herança do Senhor. É por isso que nós estamos aqui para comemorar e celebrar esse dia. Eu quero convidar o Arthur, que é um júnior. Ele vai estar orando pela vida do Pedro e pela vida da Yasmin. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse dia, pai. Obrigado porque o Senhor pode estar dando mais duas pessoas para a igreja, Deus. Abençoe que a Yasmin e a Yasmin e o Pedro possam estar andando nos seus caminhos, Deus. E que o maligno não consiga atingir a vida delas, Deus. Abençoe que elas possam estar sendo honra na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que oração linda, hein? Agora nós temos alguns pedidos, né? A Malu vai estar orando pelos pedidos. Nós temos a Sofia Crucles, que está no hospital fazendo alguns exames. Nós vamos orar, aclamar a Deus pela vida dela. Temos também o esposo da Maria Lúcia Marques. Ontem ele teve um AVC, está na UTI. Ele participa aqui, a Maria Lúcia participa da terceira idade. Nós vamos estar orando pela vida dela, pela vida dele. Também o Alisson e a Gisele, né? Pedem oração pelo Davi, que nasceu de sete meses. Vamos estar intercedendo pela vida deles. Temos aqui uma irmã também pedindo oração, porque ela vai fazer uma tomografia e ressonância na terça-feira, para diagnosticar como está o tratamento de quimioterapia. Vamos estar orando pela vida dessa irmã aqui, Tatiana. Em nome de Jesus. Então, Alô, vem para cá, lindona. Luma, perdão, linda. Luma vai estar orando por nós, por todos esses pedidos. E mais os pedidos que foram feitos aqui também. A gente vai estar orando. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos para esse momento. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Senhor, conceda e abençoe todas as pessoas que estão aqui. E que o Senhor possa ajudar as pessoas que estão precisando. E que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que oração linda. E por último, nós temos a Sarinha aqui. Com o Eric. Isso, ela vai estar orando pelo dia dos pais. É isso, Sarinha? Aquela oração linda que só você sabe fazer, tá bom? Ora para nós. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Abençoe todos os pais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oração rápida e abençoadora, não é verdade? Obrigado, gente. Para te adorar foi que eu nasci E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci Cumpra em mim, cumpra em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que gostoso, não é? Que gostoso, não é? Especial para a idade delas, de maneira que elas possam entender a fé. Mas é tão gostoso quando a gente pode juntar a família toda, não é? E ver esse partilhar do amor, do carinho, da fé, não é? E essa tietagem dos pais todos aqui, tirando fotografia, aquela coisa toda. Que coisa boa, não é? Porque eu estava numa bodas ontem, não é? E a gente estava falando sobre isso, não é? É o amor desses relacionamentos mais profundos que dá sentido para a vida. Se você trabalha, se você corre o dia todo, é porque não apenas você está querendo construir a tua vida. Você está querendo construir algo que seja bom para as pessoas que você ama. É o amor que dá conteúdo à vida. Você pode fazer tudo isso, chegar em casa e a casa está vazia, não tem ninguém. E aí fica um buraco imenso. Eu me lembro de um dia que eu estava entrando aqui no corredor e um senhor me pegou pela mão chorando e disse Pastor, ora por mim, ora por mim. Eu já fiz tanta besteira na vida. E o pior dia da semana para mim é o domingo, porque eu estou sozinho. Meus filhos, minha ex-esposa, todos estão lá e eu fico sozinho num quarto de hotel. O que dá conteúdo para a vida da gente são os relacionamentos afetivos. Não tem jeito, não é? E o que dá sabor? É quando a gente pode rolar no chão, brincar, quando a gente pode ver o primeiro passo, quando a gente pode chorar junto, quando a gente pode se alegrar. E quando a gente lembra de tudo isso, Deus mostra para a gente que eu sou o filho e Ele é o Pai. E é por isso que Deus nos ama e tem prazer de tocar o nosso coração e abençoar a nossa vida. Porque Deus, que não tem amor, mas é amor, quer investir na vida de filhos grandes como eu, cabelo branco, de filhos pequenininhos como esses que estão aqui. E Ele demonstra o Seu amor para conosco, cada dia, cada manhã. E a gente pode celebrar e sentir um pouquinho do que Deus sente, porque Ele coloca em nós a paternidade. Bendito seja o nome do Senhor. É bom estar aqui hoje. Parabéns pelo dia dos pais. Que seja um dia de família, que seja um dia de bênção, que seja um dia de alegria, que seja um dia de desfrute e que você não se esqueça de olhar para cima, porque é o dia do Seu Pai Eterno também, que Ele seja louvado. Bom, mas esse não era o assunto que eu tinha que falar aqui, eu estou fora de script aqui, né? A questão é a seguinte, esse é o tempo que nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Esse é o tempo em que voluntariamente, prazerosamente, ninguém vai cobrar de ninguém aqui, nem Deus cobra. Ele diz que Ele ama quem dá com alegria, porque Ele nos ensina aquilo que Ele sempre faz. Deus tem prazer em oferecer a graça. Deus tem prazer de repartir os tesouros do Seu Céu conosco, as riquezas da Sua glória. E Ele espera que os Seus filhos possam aprender com Ele a dádiva de repartir, de dar, de ofertar, de reconhecer que Ele é dono de tudo e adorá-lo através dos Seus bens. E é isso que a gente pratica quando oferta, quando coloca a nossa oferta de amor, quando a gente coloca o nosso dízimo na presença do Senhor, como um ato de culto. Não como um negócio, não como uma obrigação, como um ato de culto e de adoração. É por isso que nós não recolhemos aqui nos bancos as ofertas, porque entendemos que esse tem que ser um ato voluntário de fé. Tem que ser um ato de amor prazeroso, que tem que ser parte dos valores da tua vida. E que na medida em que eles são praticados assim, eles se tornam uma bênção na vida da gente. E as promessas de Deus pra aqueles que podem copiar o coração dEle, que é dádivoso, vem sobre a nossa vida. Nós estamos em construção, você está vendo isso? A gente está começando a colocar janelas. Eu fiz uma promessa que não consegui cumprir, que era o último inverno que a gente ia passar frio aqui dentro. Mas estou atrasado na obra, então a janela não ficou pronta. E essa semana, quem passou aqui, na quinta-feira à noite, viu que a Avenida Batel estava interditada, metade dela, porque tinha um grande guindaste aí na porta, colocando as máquinas do ar-condicionado lá atrás do templo, entre o prédio e o templo, e elas já foram colocadas lá, e agora começa a instalação. Então eu espero poder dizer com toda certeza, que vai acabar o frio em breve aqui dentro. As janelas já começaram a ser colocadas, a estrutura, os vidros ainda não, mas vão chegar. E aí a gente vai poder parar de passar frio aqui dentro. Nós estamos também em uma campanha de preparar, para adquirir as nossas poltronas que estão lá. Aquele é um modelo, ela ainda tem alguns outros detalhes que vão ser colocados, mas basicamente é isso, nós vamos colocar 4.051 poltronas nesse auditório. Vai ser o maior auditório do sul do Brasil até hoje. E graças a Deus estamos fazendo isso. Então essas poltronas, elas custam, cada assento, custa 550 reais. Algumas pessoas me perguntam, ah, pastor, por que isso, por que aquilo, tal, etc. Primeiro, a gente tinha a intenção de fazer bancos aqui, porque a gente tem uma marcenaria aqui, então talvez ficasse mais barato. Mas nós tivemos algumas dificuldades, porque todos os nossos, o nosso auditório, ele é em curva, e a nossa marcenaria não tem equipamento para fazer esses bancos em curva. E quando nós cotamos para fazer fora os bancos, cada assento saía 500 reais, de banco de madeira. Então a gente olhou para aquilo lá que é mais confortável, mais bonito e tudo, e tudo, bom, quem paga 500, paga 550, 10% a mais, e a gente vai poder ter uma coisa mais bonita, mais confortável e assim por diante. Então alguns perguntaram, por que? Então por que isso? Segunda coisa que a gente está trabalhando ali, é que estamos numa campanha para comprar esses bancos, estamos desafiando aqueles irmãos, aqueles amigos que queiram nos ajudar, a doar pelo menos um assento para a gente. E como é que você pode fazer? Puxa vida, é caro, 550 reais. Você pode dar a sua oferta para a compra dos assentos, dos bancos, das poltronas, em 10 parcelas no seu cartão de crédito. Então você tem a porta, eu acho que aqui nos bancos deve ter um envelope especial onde você preenche os dados no seu cartão, coloca o valor que você quer contribuir, ou se você quiser pode passar no estande da construção e passar seu cartão ali e fazer essa oferta em 10 parcelas. E assim a gente vai adquirindo esses bancos. Nós já, semana passada nós começamos essa campanha e se não me falha a memória, estamos chegando perto de 200, 200 assentos que já foram doados pelos irmãos. Ah, alguém me perguntou, pode colocar o meu nome no banco e ficar como cadeira cativa que nem é no clube? Porque no clube é assim, eu vou a hora que eu quiser no jogo que minha cadeira está lá. Eu disse, não. Verdade, perguntaram mesmo, não estou brincando. Não, porque você está doando para ser usado pela comunidade, para ser uma benção. A gente não faz isso só para a gente, a gente faz para essas crianças, a gente faz por aqueles que a gente nem conhece, porque aqui é o lugar onde as pessoas machucadas pela vida tantas vezes vêm para receber um bálsamo da graça de Deus sobre elas. As pessoas cheias de alegria, porque a graça de Deus já alcançou, vêm para repartir a sua alegria com o outro. Então o banco não é meu, não é seu, é do Pai Eterno para a glória dele. Então você não vai ter o seu nome no banco, não vai ser cadeira reservada, mas você vai poder compartilhar essa benção com outros. Se você veio preparado, se você quer nos ajudar, essa é a hora, nosso sonho está aí e nós queremos caminhar na direção dos projetos de Deus. Que Deus seja louvado agora. Tua santidade é grande, Teu amor imensurável, Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. Tua santidade é grande, Teu amor imensurável, Tuas palavras dentro em mim me faz ver que eu sou Teu. Te adorarei, Te vendirei, És para mim amor maior, És para mim amor melhor, Te adorarei, Te vendirei, És para mim amor maior, És para mim amor melhor, Por Teus braços eu me aconchego, Tua doce voz me leva a descansar, Tua palavra me faz sentir com sono e paz, Pois sou Teu. Em Teus braços eu me aconchego, Tua doce voz me leva a descansar, Tua palavra me faz sentir com sono e paz, Pois sou Teu. Você pode colocar no império, e juntos cantamos, Te adorarei, Te adorarei, Te vendirei, És para mim amor maior, És para mim amor melhor, Te adorarei, Te vendirei, És para mim amor maior, És para mim amor melhor, Amor maior não há, Amor maior não há, Amor maior não há Amor maior não há Amor melhor não há Te adorarei Te mentirei És para mim amor maior És para mim amor melhor Te adorarei Te adorarei És para mim amor maior És para mim amor melhor Graças damos ao Senhor por seu amor Querido, no próximo domingo agora, dia 18 Nós estaremos comemorando junto aqui com o pastor Pascoal Com a sua família, 25 anos de ministério pastoral aqui nessa igreja No culto da noite Então se você é convidado para celebrar com a gente nesse dia Mas também, na sua revista tem uma informação Do dia 26 de agosto É uma segunda-feira à noite Será um tempo muito precioso Onde todos nós podemos, junto com o pastor Pascoal e a Cleusa Celebrarmos isso num jantar que está sendo preparado Para compartilharmos juntos Você pode ir como casal, com a sua família É por adesão, você tem lá na sua revista essa informação Nós conseguimos negociar com o restaurante O restaurante Madaloso Por 25 reais por pessoa Não tem nada mais, é esse valor com o refrigerante Nós estaremos juntos lá como família Junto com essa família De uma maneira muito querida Expressando o nosso sentimento também Em gratidão a Deus por isso Porque esse nosso Deus é o Deus que tem nos presenteado De uma maneira tão preciosa Quantos aqui já foram marcados de uma maneira muito especial Pela graça de Deus Através da vida dessa família Aqui levanta a mão Amém né queridos Sabe porquê? Porque Deus é bom Porque Deus é bom E nós podemos nos ofertar a Ele Consolido Senhor eu estou aqui Porque o Senhor é bom para comigo Porque eu sei quem o Senhor é para mim E posso dizer a Ti Venho nesta manhã oferecer mais uma vez A minha vida diante do Teu altar Amém E dedicar o meu coração para ouvir a Tua palavra Venho Senhor minha vida oferecer Enquanto você canta essa oração Abrir o teu coração e falar Senhor quero ouvir a Tua palavra Estou aqui para isso Quero a minha vida A Ti entregar Como oferta viva Como oferta viva em Teu altar Mais uma vez vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a Te entregar Como oferta viva em Teu altar Foi em Teu amor Foi em Teu amor O que eu nasci Cumpra em mim O Teu querer, Senhor O Teu querer Faça o que está em Teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, Senhor Venha o Senhor Minha vida oferecer Como oferta de amor E sacrifício Quero minha vida A Te entregar Como oferta viva Em Teu amor Pois foi para Te adorar, Senhor Pois para Te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O Teu querer O Teu querer Faça o que está em Teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Senhor Pode-se assentar Crianças Eu quero desde já pedir a Tua ajuda agora Agora a gente vai estudar a Bíblia A Palavra de Deus E de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas para vocês Vocês me ajudam? Sim? Fechado então Bom dia, queridos pais Eu fico olhando para esse coral aqui lindo Fico olhando para essas crianças E fico pensando Que diferença a gente pode fazer nas vidas delas Caso cada uma dessas crianças Tenham referências na fé delas Referências para a vida delas com Deus Referências espirituais Se cada uma dessas crianças Que estão aqui Pudessem ter verdadeiros pais espirituais Sobre a sua vida Eu venho aqui essa manhã Refletir com vocês Sobre algo que está em falta nos nossos dias Precisa-se de pais espirituais Vocês já perceberam ali O nosso cartaz Estamos precisando De homens Que entendam essa responsabilidade De passar a fé adiante para os seus filhos E eu aqui não vou me referir Só a homens essa manhã Porque usei o termo pais Porque hoje estamos comemorando Algum dia especial, né crianças? Que dia que a gente está comemorando hoje? Dia dos pais Dia dos pais Eu sabia que era alguma data importante Estamos comemorando o dia dos pais Por isso que vou usar a palavra Pais espirituais Mas aqui eu quero me referir Que precisamos também De mães espirituais Avós Avôs espirituais Jovens espirituais Pessoas que possam ser Autoridade Exemplo de Deus Na vida dessa geração Que está crescendo Diante dos nossos olhos Crianças Adolescentes E quando eu uso esse termo Pais espirituais Nós usamos isso bastante na igreja Para falar de pessoas Que são referência de fé para nós E eu me dirijo A dois grupos de pessoas Vamos dizer assim Ou duas formas que isso pode acontecer Nós temos os nossos pais de sangue Que podem ser exemplos Na sua vida com Deus Passar a paixão O amor A presença de Deus De forma criativa De forma vibrante Para os nossos filhos E também podemos ter Pais na fé Mães na fé Pessoas que o laço é tão profundo De amor Que se tornam De fato Dos nossos pais Nossos pais Nossos mães Nossos avós Avôs espirituais Nesse sentido De ter essa ligação Vida na vida E de investir amor Nas nossas vidas Deixa eu fazer uma pergunta Para a gente começar aqui Vou precisar da ajuda De vocês agora Crianças Olha só Quantos de nós Todos nós que estamos aqui hoje Vocês que estão sentados aqui Adultos Quem está ouvindo pela internet As crianças que estão aqui No coral Nós estamos aqui Porque alguém investiu E está investindo Na nossa vida com Deus Não é verdade? Lembra agora dessas pessoas Lembra quem para você São as suas referências de fé Os seus pais espirituais Quem são? Essas pessoas que tem investido Ou já investiram na sua vida Eu posso lembrar dos meus pais Eu lembro da minha esposa Que é uma referência espiritual para mim Lembro dos meus sogros Lembro do pastor Pascoal e da Cleusa Que investem desde quando conheceram Tem investido na minha vida Pastor Nilson Meu amigo e pastor Rafael meu discipulador Pastor Samuel meu mentor Várias pessoas Que passaram E passam Estão na minha vida Fazendo diferença Na minha vida espiritual Nós podemos concordar Que é importante para nós Termos exemplos Na nossa vida espiritual Você concorda? Todos nós concordamos Eu lembro que Quando eu estava no final Da minha adolescência Eu dormia no mesmo quarto Que o meu irmãozinho Caçula Nós temos 10 anos de diferença Entre nós E eu tinha o costume Antes de orar De me ajoelhar no meu quarto Entre as nossas duas camas E orar Ler minha bíblia Meu irmãozinho estava por volta De uns 5, 6 anos Depois que Alguns dias se passaram Com essa rotina De me ajoelhar Para orar no meu quarto Meu irmãozinho começou A subir para o quarto No mesmo horário que eu E ele na caminha dele Ele se ajoelhava E começava a fazer As mesmas coisas Que eu estava fazendo Se eu lia Ele fingia que estava lendo Se eu orava Ele fingia que estava orando Ou estava de fato Orando com Deus Exemplos na nossa vida Com Deus Todos nós precisamos E tem um exemplo E tem um exemplo Na palavra de Deus Que sempre me chamou Muita atenção A diferença que um pai Seja de sangue Ou um pai na fé Pode fazer na vida De um filho Essa história De Paulo e Timóteo Esse relacionamento De Paulo e Timóteo Me chama muita atenção E eu vou relembrar Algumas coisas aqui Dessa história De Paulo e Timóteo Paulo Um missionário experiente Que foi chamado por Deus Para levar a mensagem de Deus Para povos que não eram judeus Chamados povos gentios E Paulo ele organizou Algumas viagens Para a Ásia E para a Europa Para pregar a palavra de Deus Crianças Vamos ver se vocês estão bons De conhecimento da Bíblia O livro de atos diz Que Paulo agonizou Quantas viagens missionárias? Três Adultos ajudaram aí Três viagens missionárias Na segunda viagem missionária de Paulo Ele passou por uma cidade Revisitou uma cidade Que já tinha ido na primeira A cidade de Listra E nessa segunda viagem Ele conheceu uma família Que tinha um jovem nessa família Chamado Timóteo Timóteo Ele era um jovem Muito admirado ali naquela cidade As pessoas falavam bem De que ele era um homem de Deus Um jovem que levava a sério As coisas de Deus E Paulo sentiu no coração Que deveria convidar aquele jovem Para acompanhá-lo Nas suas viagens missionárias Ele pediu permissão A família de Timóteo E Timóteo começou a acompanhar Paulo na sua viagem E nessa viagem Nesse trabalho missionário Uma amizade muito forte Foi se formando Entre Paulo e Timóteo E realmente um relacionamento De pai e filho Nasceu ali Tanto que Em várias cartas Do apóstolo Paulo Ele escreve Quando ele vai se dirigir A Timóteo Falar sobre Timóteo Ele fala Timóteo Meu querido Filho na fé E Timóteo Foi recebendo Responsabilidades De Deus E do apóstolo Paulo Nessas viagens missionárias Uma delas Foi pastorear A igreja de Éfeso Uma igreja Que pelos historiadores Já tinha uns 10 anos De existência Mais ou menos E que já tinha Uma liderança forte Formada Bem provavelmente E Timóteo Recebe A missão De ir pastorear Essa igreja Como um dos cooperadores De Paulo Mas nesse interim Nesse momento Em que Timóteo Está ali na igreja De Éfeso Paulo é preso E ele fica Sem o apoio Sem o suporte Físico Do seu mentor Do seu pastor E é nessa condição Paulo preso Timóteo em Éfeso Que as duas cartas Que temos na Bíblia Com o nome Timóteo Primeiro e segundo Timóteo São escritos E eu tenho certeza Que os conselhos Tanto verbais Quanto os conselhos Escritos Do apóstolo Paulo Para Timóteo O exemplo Que Paulo Foi para a vida Timóteo Ficaram guardados No coração Desse jovem E eu quero ler Com vocês Uma passagem Na verdade Quem vai ler É o Gabriel Júnior Vou pedir para ele Vir até aqui Nós vamos ler Primeira Timóteo Capítulo 6 Versículo 11 Abre a tua Bíblia Um dos conselhos Que o apóstolo Paulo Dá ao seu querido Filho na fé Timóteo Dê para a gente Gabriel Você porém Homem de Deus Fuge de tudo isso E busque a justiça A piedade A fé O amor A perseverança E a mansidão Combate o bom combate Da fé Tome posse Da vida eterna Para a qual você foi chamado E fez a boa confissão Na presença De muitas testemunhas Diante de Deus Que é tudo Da vida E de Cristo Jesus Que diante De Ponce Pilatos Fez a boa confissão Ele recomenda Guarde esse mandamento Imaculado E irrepreensível Até a manifestação Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Gabriel Esses conselhos Fuja dessas coisas Timóteo Busque a justiça Busque o amor Eu tenho certeza Que isso ficou gravado Lá no fundo Do coração de Timóteo Ele tinha certeza Do amor Que o seu pai na fé Seu pai espiritual Tinha por ele Isso para ele Era uma segurança Eu quero continuar Meditando sobre esse assunto Irmãos Precisamos ter pais espirituais Nos nossos dias Mães espirituais Nos nossos dias E vou te convidar Para você ir para o próximo livro Segundo a Timóteo No capítulo 3 No versículo 10 Ao versículo 17 E nós vamos meditar Sobre esse texto hoje A palavra de Deus diz assim Segundo a Timóteo Capítulo 3 Versículo 10 Ao 17 Mas você Tem seguido de perto O meu ensino A minha conduta O meu propósito A minha fé A minha paciência O meu amor A minha perseverança As perseguições E sofrimentos Que enfrentei Coisas que me aconteceram Em Antioquia Icônio E listra Quanta perseguição Suportei Mas De todas essas coisas O Senhor me livrou De fato Todos os que desejam viver Piedosamente Em Cristo Jesus Serão perseguidos Contudo Os perversos Impostores Irão de mal A pior Enganando E sendo enganados Quanto a você Porém Permaneça nas coisas Que aprendeu E das quais Tem convicção Pois você sabe De quem O aprendeu Porque desde criança Você conhece As sagradas escrituras Que são capazes De torná-los sábios Para a salvação Mediante a fé Em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a instrução Na justiça Para que o homem de Deus Seja apto E plenamente preparado Para toda Boa obra Esse texto mexe comigo E eu queria Chamar a tua atenção Para o versículo 15 Vai ser o primeiro versículo Que vamos refletir Aqui nessa manhã O versículo 15 Diz assim Vou repeti-lo Porque desde criança Você conhece As sagradas escrituras Que são capazes De torná-los sábios Para a salvação Mediante a fé Em Cristo Jesus Crianças Preciso da ajuda De vocês de novo Eu vou fazer Algumas rápidas pesquisas Aqui E preciso da ajuda De vocês Quantos aqui Que estão aqui hoje Ouviram sobre Jesus Vem na igreja Ouvem sobre Jesus Na sua casa Desde quando Se conhecem por gente Desde pequenininho Vem na igreja E conhece sobre Jesus Quantos aqui Levanta a mão Desde criança Desde pequenininho Vem na igreja Olha só Adultos também Quantos Olha só Que número grande De pessoas Vocês são parecidos Com Timóteo Que ouviram Sobre a palavra De Deus Desde pequenininho Da boca Da sua mãe Loide Da boca Da sua avó Eunice Desde pequenininho Ouvindo a palavra De Deus Eu tenho Lido um livro Irmãos Que tem mexido Muito comigo E faço uma pergunta Para os irmãos Qual é a idade Apropriada Para começarmos A falar sobre A mensagem Da salvação Para uma pessoa Qual é uma idade Apropriada Para que alguém Comece a entender O plano de salvação O plano que Jesus Veio cumprir nessa terra A mensagem da cruz Criança Seis anos Quatro anos Desde bebezinho Já só adolescente Consegue entender O que você acha Sobre isso? Eu tenho lido um livro De um autor Muito especial Que se chama Charles Spurgeon Um pregador E onde ele afirma Que a igreja Precisa acreditar E investir Na salvação De crianças Precisamos acreditar Que Jesus Pode salvar De forma poderosa As nossas crianças E eu pergunto Para você Quanto que você acredita Que Jesus Pode salvar Verdadeiramente Transformar a vida De uma criança Quanto que você Acredita nisso? Pensa nisso aqui Se você tem alguma dúvida Sobre isso Vamos fazer uma outra Breve pesquisa Tá? Quantos aqui Receberam Jesus Como seu Senhor E Salvador Entregaram sua vida a Jesus Ainda quando crianças Levantem as mãos Olha só Se você tem alguma dúvida Sobre isso Essa resposta aqui Já é suficiente Para você Como Deus fala conosco Quando ainda somos crianças Logo um mês atrás Nós tivemos o batismo De 30 crianças aqui Que professaram Que professaram a sua fé Em Jesus Agora eu faço uma pergunta Um pouco mais profunda Quanto você Pessoalmente Tem se esforçado Para ver a salvação genuína Verdadeira Conversão De vida Em meio A essa geração Em meio às crianças Repito a pergunta Quanto você Pessoalmente Tem se esforçado Para ver Salvação Genuína Verdadeira Entre as nossas crianças Irmãos Deixe-me contar Uma realidade Preocupante Dos ministérios Infantis Na atualidade Ministérios que trabalham Com a nova geração Ministérios infantis Das igrejas Ministérios de adolescentes Ministérios de apoio Acampamentos Conversando com um casal Aqui da nossa igreja A Ana e o Marco Schreiber Eles me alertaram Para um fenômeno Talvez Que está acontecendo Nos ministérios infantis Nos ministérios De nova geração Cada vez mais A faixa de idade Dos tios Monitores Voluntários Das pessoas Que cuidam Tanto de crianças E adolescentes Nesses ministérios Cada vez mais Essa faixa de idade Está mais jovem Menor Cada vez nós temos Mais adolescentes E jovens Cuidando De crianças Adolescentes Nos ministérios Que envolvem Nova geração Isso por um lado É uma benção Porque isso significa Que os nossos jovens Adolescentes Estão se envolvendo No ministério Estão entendendo A sua vocação E podem ali Desenvolver A sua paixão Por Jesus Eu fui muito abençoado Nessa igreja Por desde a minha conversão Com 16 anos Poder me envolver No ministério Isso abençoou demais Minha vida Confirmou coisas No meu coração Na minha caminhada Com Deus Então isso é maravilhoso E outra coisa legal É que por exemplo Crianças Nas faixas etárias De 6 a 10 anos Elas se identificam Com algumas coisas De um adolescente Que está passando Por 14, 18 anos Eles tem as vezes Os mesmos assuntos Em relação a tecnologia Sabem muitas coisas E tem uma identificação Muito gostosa E eu queria aproveitar Esse momento Para parabenizar Os nossos voluntários Adolescentes E pedir a igreja E pedir a igreja Uma salva de palmas A eles Pelo esforço Em nome de Deus Parabéns por vocês Jovens adolescentes Do ministério infantil Que nos ajudam Vocês são muito especiais Mas ao mesmo tempo Irmãos Essa diminuição Na faixa de etária Na faixa de idade Dos nossos educadores Porque de fato Quem trabalha Com crianças Com adolescentes São educadores Educadores espirituais Ela de certa forma Ela é preocupante Porque nós precisamos Nesses ministérios Ter o equilíbrio Entre a força Entre a disponibilidade A disposição Que tem os jovens Os adolescentes Com a maturidade Com a experiência De vida Que os adultos Os pais As mães Trazem para esses ministérios Porque nós sabemos Como pais Que tem coisas Que nós só aprendemos E só conseguimos Ver lá na frente Quando vem Os nossos filhos Então quando falta Esse equilíbrio Entre a maturidade A experiência Com a vitalidade Da adolescência A gente começa A sofrer E eu me pergunto Queridos irmãos Onde estão Os pais de família As mães de família Investindo Nesses ministérios De nova geração Onde estão Esses adultos Eu quero ressaltar Também E agradecer a Deus Pelos nossos Voluntários Adultos Nós temos Homens e mulheres Que servem a Deus E se dedicam ali Domingo a domingo Durante a semana Todo esse culto Foi feito aqui Por os nossos irmãos Preparando Organizando Eu queria também Pedir aos irmãos Uma salva de palmas Para esses nossos voluntários Louvando a Deus Pela vida de vocês Muito obrigado Pela vida de vocês Mas sabe irmãos Eu fui num Congresso Um tempo atrás Em que o palestrante Estava falando assim Você sabe onde Devem estar Os melhores Professores Da igreja Onde vocês acham Ele falou No ministério infantil É lógico Que ele trabalha Com criança E puxou o sardinha Para o lado dele Mas Eu concordo Com ele Sabe onde Que a gente Está formando Os valores Onde a gente Está formando As virtudes Ali Do ser humano Da criança Onde a gente Está colocando As primeiras Sementes É nessa fase Da infância A gente A gente Precisa Aproveitar Essa fase Para colocar Valores Sólidos No coração Delas Queridos Irmãos Eu fico A me perguntar Sabe Graças a Deus E é um ótimo Trabalho que o Ministério De Educação Cristã Tem feito Aqui na igreja É A nossa A nossas classes De escola bíblica Existem filas De professores Para as classes De escola bíblica De adultos Hoje em dia Na nossa igreja Mas Compartilhando Com meus amigos De ministério Eric Pastor Lelo Taís Eu fico imaginando Que privilégio Que alegria Seria se a gente Tivesse fila De professores Para o ministério Infantil Da nossa igreja Se tivéssemos Filas De professores Para os líderes Para liderar As células Da nossa igreja As células infantis Que acontecem Aqui no domingo Sabe Mas por que Isso não está acontecendo Onde está Meus irmãos Eu acredito Que é muito mais fácil Nós educarmos E formarmos Um jovem Do que consertarmos Um adulto E você De concordar Comigo Os dois São necessários Fazer Os dois Trabalhos São necessários Fazer Mas gosto Do que Spurgeon Fala Sobre Como o coração Da criança Ele está fértil Ele está aberto Ele fala o seguinte Nenhum terreno Está mais bem preparado Para a boa semente Do que aquele Que ainda não foi pisado E endurecido Como a estrada Nem ficou cheia De matos Com espinhos Eu volto a repetir Queridos irmãos Vamos ensinar Desde a infância Como o apóstolo Paulo disse Lá para Timóteo Desde a infância Você conhece As sagradas escrituras Vamos aproveitar Esse momento Da infância Vamos aproveitar O solo fértil Do coração Das crianças Vamos aproveitar A curiosidade Da infância Vamos aproveitar O tempo disponível Que elas têm Vamos aproveitar A inocência A sinceridade Vamos aproveitar O momento De descoberta E crianças Agora nesse momento Eu quero falar Em nome da igreja Para vocês Nós queremos Ser exemplos De Deus Para a vida De vocês Nós desejamos Mostrar para vocês Com as nossas vidas Como é bom Seguir a Jesus Como ele é Nosso amigão E nós queremos Que vocês possam Perceber isso Com as nossas atitudes E com as nossas palavras Eu posso falar isso Em nome da igreja Eu tenho autoridade Para falar isso Para as nossas crianças Você concorda? Nós queremos ser isso Para vocês Crianças Queremos que vocês Possam olhar Na nossa vida E ver como é legal Como é gostoso Seguir a Jesus Eu quero Chamar a tua atenção Para mais um versículo Desse trecho Que é o versículo 10 Observe o que diz O começo desse texto Que nós lemos Segundo Timóteo 3,10 Diz assim Paulo está dizendo a Timóteo Mas você Tem seguido de perto O meu ensino A minha conduta O meu propósito A minha fé A minha paciência O meu amor A minha perseverança As perseguições E sofrimentos Que enfrentei Pais Adultos aqui presentes Nós sabemos Que quanto mais De perto Caminhamos com alguém Mais conseguimos Influenciar A vida dessa pessoa Não é verdade? Mais conseguimos influenciar Eu fico olhando Para exemplos práticos Da Bíblia E olhando Como é que Jesus Treinou os seus discípulos Crianças Como é que Jesus Treinou os discípulos Dele? Andando pertinho deles Ou só encontrando eles Uma vez por semana? Como é que foi? Bem de pertinho Durante três anos Ele andou com seus discípulos Bem de pertinho Como é que Paulo Treinou Timóteo? De perto ou de longe? De perto Levando ele para as viagens Missionárias Almoçando com ele Caminhando com ele Como é que Elias Treinou Eliseu? De perto Quando a gente vê Os exemplos vidas De como é que a gente Passa a vida espiritual É vida na vida É um com o outro É estar junto E por isso Pais Nós enfatizamos aqui No Ministério Infantil Que a responsabilidade espiritual Sobre a vida dos seus filhos É nossa como os pais Não é do Ministério Infantil A responsabilidade espiritual Que Deus delegou Sobre a vida dessas crianças É nossa como pais É nossa como pais E nós como pais Somos as pessoas Que influenciam mais de perto A vida dos nossos filhos Se você passou Para chegar aqui ao culto Você passou ali por fora E você viu a frase Que estava ali no nosso mural Pais Pise firme Pois eu seguirei os seus passos Né? Nossos filhos Seguem as nossas pegadas Seguem o nosso exemplo Por isso pai Nós precisamos andar muito de perto Com os nossos filhos Deixar eles perceberem A nossa vida E contar com a misericórdia E com a graça de Deus Para que fiquem bons exemplos Gravados no coração deles E eu te pergunto agora Agora especificamente Para os pais aqui presentes Como você tem influenciado A vida do seu filho? Ele tem visto A sua vida de perto? Ele tem conseguido Olhar a sua vida de perto? O que ele tem visto Quando ele olha A sua vida de perto? O que ele tem aprendido Com você? Coisas para refletirmos Eu gosto muito De uma lista Das coisas mais importantes A se passar a um filho Feita por um pai Que tem me influenciado muito Um autor de um livro Chamado Red Joyner E ele coloca ali Cinco coisas Que ele desejava passar Deseja passar Para os seus filhos Na sua vida Na sua forma de lidar Com os seus filhos Ele fala o seguinte Desejo que meus filhos aprendam O mais importante de tudo É que meus filhos Tenham um relacionamento Autêntico com Deus Cada um dos meus filhos Precisa entender Que eu jamais deixarei De ir atrás deles Ou de lutar em prol De um bom relacionamento Com eles O relacionamento Tenho com Deus E com a minha esposa Afeta os meus filhos Muito mais Do que eu possa perceber Estar com os meus filhos Pura e simplesmente Jamais equivalerá A interagir com eles De formas saudáveis Por isso é importante brincar Não só passar tempo junto Mas brincar Estar com eles E a última frase As figuras Do pai e da mãe Não são as únicas Influências adultas De que meus filhos Precisam Eles precisam De outras influências De fé De pais espirituais Pais na fé Mães na fé E aqui nesse contexto Da igreja É o melhor momento É o melhor local Para que nós pudéssemos Possamos criar Esses laços Esses laços de fé Por isso pai Caminhe de perto Com seu filho Invista na vida dele Tenha objetivos em mente Para criá-lo E educá-lo Eu tenho acompanhado O resultado Das tristes pesquisas Americanas Sobre o número De jovens Criados na igreja Que se afastam Da fé cristã Ou pelo menos Da igreja cristã Quando chegam Aos seus 18 anos Na fase de juventude Algumas estatísticas Estão apontando Para 70% Dos jovens Na faixa de idade Entre 18 e 22 anos Estão se afastando Da igreja cristã Nos Estados Unidos Jovens criados Na igreja 70% É um número Muito alto E eles estão Super preocupados Com isso Como resolver Essa lacuna Como resolver Esse problema E em busca De respostas A esse problema A gente pode pensar Ah, foi falta De estrutura Foi falta De infraestrutura De espaços Acolhedores Inspiradores No ministério infantil E de adolescentes Das igrejas americanas E eu digo Para você O problema Não é esse Eles tem Os melhores espaços Para crianças E adolescentes Que você possa imaginar Nas igrejas deles A gente pode pensar Não, então O problema Foi a falta De programação Cristã De programações Que envolvessem As crianças E eu posso afirmar Que também O problema Não era esse Eles tem Muitos programas Excelentes Muitos dos quais Nós usamos Aqui no Brasil Mensageiras do rei Embaixadores do rei Muitos outros Programas Muito bons Muito bom Foi talvez A falta De um currículo De conteúdo bíblico Falta de coisas Para falar Também acredito Que não tenha sido Esse problema Porque eles tem Muitos currículos Apropriados Que contam A história bíblica De uma forma Muito boa Mas algumas Respostas mais Coerentes Aparecem Quando nós vamos Olhar a igreja Americana E aprender Lições com ela Talvez uma das Respostas para isso É o baixo Envolvimento Dos jovens No ministério Quando você vai A maioria das Igrejas americanas Você vê só Adultos servindo Só adultos Fazendo coisa Só anciões Fazendo as coisas E nessas igrejas Normalmente Você vai percebendo Que há um declínio Muito grande Entre os jovens Porque os jovens Não estão servindo E graças a Deus A nossa igreja Entendeu isso E a gente vê Jovens Adolescentes Trabalhando Servindo a Deus Fazendo coisas Porque isso mostra Uma igreja saudável Também Irmãos Uma outra questão Que eu tenho percebido É que A falta De relacionamentos No âmbito da igreja Que apontem Para o caminho Da vida Também causa Esse problema Do afastamento Quando chega aos 18 anos Porque até os 18 anos A gente traz eles Mas depois A decisão É por conta deles Eles começam a andar Com as próprias pernas E se eles não tem vínculos Pessoas Se eles não conhecem Pessoas pelo nome Nas nossas igrejas Esse afastamento Vai ser muito mais rápido E muito mais fácil Então o problema Não é espaço Não é currículo Não são estratégias O problema É a falta de vida Na vida Muitas vezes A falta de pais espirituais Mães espirituais Avós espirituais Jovens espirituais Como autoridade Na vida dessas crianças Adolescentes Para que eles possam Sentir esse lugar Como um lugar de pertença Por isso Observando Eles estão investindo Muito em células infantis Em como conectar Essa criança Com um líder de célula Para que ali Façam um link forte De discipulados Uma das pesquisas Fala o seguinte Tirada do livro Pense Laranja Os adolescentes Que tiveram Pelo menos Um adulto da igreja Investindo tempo Na vida deles Apresentaram Uma tendência maior De continuar na igreja Dos que permaneceram Na igreja Um número maior 46% Contra 28% Afirmou que Cinco ou mais adultos Haviam dedicado tempo A eles Nas esferas Pessoal Ou espiritual 46% dos adolescentes Que permaneceram na igreja Falaram Sabe o que fez A diferença na minha vida? Foram pessoas Investindo em mim Foram pessoas Cuidando de mim Meus pais Minhas mães espirituais E ele diz Irmãos Precisa-se de pais Espirituais No nosso dia Falo tanto Para pais De sangue Seu filho Precisa de um exemplo Seu filho Precisa olhar Na sua vida Como é que a gente Segue a Jesus Exemplos práticos Como é que ele lida À medida que ele vai Crescendo na vida Precisamos de pais Na fé Mães na fé Que vão fazer Esse papel Com crianças Que talvez Não tenham Um pai presente Ou mesmo que tenham Possam auxiliar O pai Nesse processo De vida E duas coisas Nós aprendemos Aqui essa manhã Vamos ensinar As nossas crianças Vamos falar Da palavra de Deus Acreditar na salvação Delas Como igreja nos empenhar Para ver salvação Acontecendo No ministério infantil No ministério de adolescentes Da nossa igreja Vamos crer e trabalhar Para isso Nos envolvermos E vamos também Andar de perto Com as nossas crianças Com os nossos adolescentes Pais Vamos andar de perto Deixa eles perceberem A vida deles E quando nós conseguimos Fazer isso Quando nós conseguimos Viver isso Como igreja Como família Andando de perto Com os nossos filhos Nós vamos poder dizer Sobre a vida Dessas crianças Desses adolescentes Assim como Paulo Disse para Timóteo No final desse texto E eu uso esse versículo Versículo 17 Dizendo que Quando conseguimos Fazer isso Impactar e gravar A mensagem de fé E salvação No coração dessas crianças No coração dos adolescentes Nós vamos estar Criando no nosso meio Homens e mulheres De Deus Que sejam aptos E plenamente preparados Para toda boa onda Vamos orar nesse tempo Querido Jesus Ajuda-nos nessa tarefa Como igreja Para que possamos Ter pais espirituais Mães espirituais Avós espirituais Avôs espirituais Jovens espirituais Que vão impactar A vida dessas crianças E adolescentes Ajuda-nos a Deus Nós temos igreja Para eles Que eles sintam aqui O espaço deles Aquelas que eles possam ser Ó Deus Ter Criar relacionamentos Com pessoas Que vão influenciar A vida deles Ajuda-nos ó Pai Nessa tarefa Como pais Que possamos Ser referência Para os nossos filhos Exemplo Na nossa vida de oração Na nossa leitura Da palavra de Deus Na forma que lidamos Com as pessoas Com os problemas Com as dificuldades Dá-nos da tua graça E da tua misericórdia Obrigado Porque o Senhor É o nosso Pai Por excelência E nos ensina Como podemos Inspirar E termos vidas Exemplares Para os nossos filhos Ajuda-nos Senhor E abençoa cada pai Que está aqui hoje Em nome de Jesus Amém Amém Amém. 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 Só as coisas eram largas, eu gostava de brincar Agora elas doem, eu não consegui me levar Essa resposta sempre me cobrou Agora se complica quando tenta explicar Alguns nos fazem você te desviar A cara é tão vermelha quando começa a falar Deus te fez levar Por isso que eu te amo tanto Deus te fez levar Por isso que eu te amo tanto Sua vida é exemplar Para mim, meu Pai Para mim, meu Pai Foram erros e acês momentos de valor De muito amor Quando longe estiver As suas marcas vão ficar Sua fé e confiança em Deus vão me guiar E eu vou ensinar Deus te fez levar Por isso que eu te amo tanto Deus te fez levar Por isso que eu te amo tanto Deus te fez levar Deus te fez levar Por isso que eu te amo tanto Deus te fez levar Deus te fez levar Deus te fez levar Deus te fez levar E lembrando Algumas coisas tão simples Qual é a nossa missão Qual é a nossa missão Eu aprendi hoje Vou fazer o meu resumo Do que eu aprendi hoje Primeira coisa que eu aprendi É que a minha missão é ajudar alguém a ter identidade Olha, como pai, começa até a hora que você dá o nome A roupa que você escolhe Mas a identidade de ser humano De homem, de mulher, de vida Não é isso? De valores Que eu acredito, que eu não acredito Quem eu sou E essa é uma missão tão importante E identidade a gente não faz com sermão nem com bronca Identidade a gente faz vida na vida Segunda coisa que eu aprendi hoje Pra você levar pra casa Não é? É que, qual é a minha missão como pai? É proteção Proteger Proteger em todos os aspectos A gente protege fisicamente Emocionalmente Afetivamente Não é? Pra que enquanto a identidade está sendo formada Outros não destruam a identidade A gente protege até quando a gente assiste Ou não assiste alguns programas de televisão Ou quando a gente comenta o que a gente está vendo Porque senão, queridos Aquilo que a gente está gerando de identidade Vai se perder rapidamente no tempo e no espaço Terceira coisa que eu aprendi hoje Que eu vou levar pra casa É projeção Porque identidade e proteção são um período da vida Mas a gente está projetando um futuro De independência Não é isso? De reafirmação disso Na própria identidade, sonhos e construção Então A gente vai ajudando a olhar pra frente E a construir esse futuro Aqui e pra toda a eternidade Que missão Deus me deu Deus nos deu Não importa se você é pai ou mãe Deus nos deu Não importa se você é avô ou avó Se você é tio Não importa se você está no meio do processo Porque você precisa alcançar essas coisas E eu preciso da graça de Deus Concorda comigo? Então vamos orar ao Senhor Senhor Jesus, dá-nos graça Dá-nos graça Porque aquilo que o Senhor nos deu Como missão É a tua missão como Deus Pai O Senhor é grande, infinito, sábio, todo poderoso Quem nós somos? Humanos, falhos Quando queremos não errar, erramos Quando queremos acertar, sem querer erramos Então ajuda-nos Ajuda-nos e dá-nos a tua graça E Senhor, dá-nos a alegria De poder ver forjado nas pessoas que nós amamos Essa identidade Que eles se sintam amados e protegidos E quando o tempo passar Aquilo que era projeção se tornar realidade A gente possa se orgulhar Porque a tua graça foi tremenda Nós temos aqui pequeninos na frente Eles são um símbolo De todos nós Porque nós já passamos por aqui Mas nós olhamos pra eles agora E te pedimos Abençoa-os Senhor Abençoa-os Nosso Senhor queremos olhar Pra aqueles que não estão aqui Que nós vamos encontrar daqui a pouco Abençoa-os também Põe a tua mão de graça De misericórdia Onde quer que eles estejam E que a graça poderosa de Jesus Continue a fazer aquilo que Nós ansiamos fazer pelos nossos queridos E nem sempre podemos Que eles sejam benditos no Senhor Onde quer que estejam É aquilo que oramos No nome de Jesus Amém e amém Que a paz esteja com você E a orientação vem agora Ok pais Agora vamos pedir Um dos pais Pra subirem aqui Buscar suas crianças Tá bom? A gente vai fazer o cordão aqui De voluntários As crianças de 2 e 3 anos Do maternal Elas estão lá no primeiro andar Esperando por vocês Tá? Então Vai lá buscar também A tua filha de 2 e 3 anos Maternal Aqui todas as outras crianças O que é 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 Obrigado.